Eu já começo aqui acionando, né, nossas reportagens ao vivo, nossas equipes ao vivo. Natália Mendonça está comigo aqui e vai trazer uma informação de... A polícia, né, conseguiu aí identificar e prender suspeitos de matar um idoso. Esse idoso teve a casa invadida, foi espancado e morreu dias depois. A Natália vai trazer os detalhes agora. Natália, muito bom dia. Conta pra gente como é que foi o trabalho da polícia até chegar na prisão dos suspeitos. Oi, Aloares, bom dia pra você. Eu tô aqui na Delegacia de Homicídios. O delegado Marcos Cardoso já está aqui comigo. Esse crime aconteceu no dia 1º de março, região ali do Jardim Novo Mundo. Delegado, você tava me dizendo que horas antes do crime, da casa desse idoso ser invadida, o idoso estava com esses criminosos ali bebendo, conversando e tudo mais, né? Como é que foi a dinâmica desse crime? Como é que tudo aconteceu? Bom dia. Bom dia. Isso, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, após todas as informações com a Polícia Militar pela Casa Militar, deflagrou essa operação com a finalidade de cumprimento dessas prisões temporárias dos possíveis autores, bem como busca e apreensão na residência vinculada a investigados. Que no dia 1º de março, por volta de 19 horas, invadiu a casa dessa vítima e espancou com golpes, barra de ferro e a ocasião que ele fez socorrida para o Hospital Hugo e no dia 17 de março ela veio a falecer. As investigações apontaram que mais cedo esses investigados estavam bebendo com a vítima e, posteriormente, aconteceu um desentendimento entre eles, voltaram mais tarde e agrediram a vítima até ocasionar a sua morte. Quantos homens entraram na casa desse idoso? Isso, foram quatro pessoas que entraram na casa do idoso. A Polícia Civil identificou esses autores, foi representada pela prisão temporária deles e foi dado cumprimento a duas prisões agora. O terceiro autor faleceu no domingo passado e o quarto autor ainda está em direcência para fazer a sua prisão. O que esses homens contam? Porque um deles acabou morrendo, dois presos. A gente entende que em situações como essa, já que esse outro morreu, eles meio que acabam jogando a culpa para ele que já morreu, enfim, querem se livrar de alguma forma. Eles confessam, relatam que realmente houve uma agressão, relatam que realmente houve uma discussão. O que eles dizem? A gente está trabalhando com duas linhas de investigações. A primeira realmente trata-se de um homicídio, tendo em vista que teve uma discussão anterior, voltaram para agredir e matar a vítima. A segunda linha de investigação é que pode ter sido um latrocínio, tendo em vista que a vítima tinha sacado um dinheiro da sua posicionadoria e esse dinheiro, após ela foi encontrada, não foi achado, nem como o telefone dela. E é um valor alto? É em torno de R$ 2,700. Aí as investigações continuam, os dois presos de hoje falam que eles estavam no local, porém negam que tenha agredido ou levado valores da vítima. Ele imputa essa pratica entre os outros dois, o que está morto e o que está foragido. Bom, e aí o momento dessa agressão é o que chama a atenção. Esse idoso tinha que idade? O idoso tinha 67 anos, bem conhecido da região do Novo Mundo, na qual foi encontrado, a família compareceu aqui no homicídio, porém como a vítima morreu só no dia 17, o inquérito só veio posteriormente. Morreu provavelmente por causa dessas pancadas, foram pauladas, chutes e tudo mais. Exatamente, então ele morreu devido a essas pancadas e chutes e a investigação chegou no homicídio, foram feitas várias diligências, na qual culminou nessa operação nessa data. Excelente, parabéns pelo trabalho, viu, delegado? Portanto, aí a fala do delegado, Oloares, dois presos, um acabou morrendo, também agredido, né? Isso, também agredido, foi encontrado despancado na região de Trindade e faleceu no domingo, dia 24. E agora a polícia procura pelo quarto envolvido, né? Que estaria ali dentro da casa desse idoso, que teria participado também dessas agressões. Olha aí que absurdo, né? Eles entraram na casa, beberam lá, conheciam o idoso e depois praticaram esse crime, mas a polícia colocou a mão neles. Mais uma turma que está atrás das grades, as cadeias estão lotadas, mas a polícia continua prendendo ainda bem, né? Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pelas informações.